A SC-401 é uma das principais vias de Florianópolis. A rodovia foi construída para ligar na região central ao norte da ilha, mas o tempo passou assim e a configuração da região mudou demais. O comércio nas margens da pista cresceu muito, o que faz aumentar a circulação de pedestres. Ciclistas também estão muito presentes na 401 para o esporte ou simplesmente pela locomoção. E está todo mundo disputando o mesmo espaço. Um problemão. O Tribunal de Contas do Estado determinou que a Prefeitura e o DINFRA façam melhorias na 401, mas até agora nada saiu do papel. O TCE está atuando firme em todas as pontas, mas os resultados estão difíceis de acontecer. Vamos ver. Daniel pedala desde criança. Já chegou a ser atropelado andando de bike, mas nunca parou de circular pela cidade sob duas rodas. Na SC-401 ele pedala com frequência, usa a via para chegar até o trabalho ou para passear. Uma rodovia que traz insegurança devido à velocidade dos veículos e à falta de estrutura. Somente num pequeno trecho existe ciclofaixa. No restante da rodovia, os ciclistas precisam andar no acostamento. Mas em alguns pontos, nem acostamento existe. Falta de infraestrutura. A gente pedala se sinalizando com consciência, é relativamente tranquilo. O maior problema é realmente a falta de respeito de muitos motoristas. E com certeza a falta de infraestrutura. Para o Daniel, a municipalização da SC-401 seria uma alternativa para melhorar a convivência entre motoristas, pedestres e ciclistas. Nós temos que transformar isso aqui em uma avenida. Não dá mais para dizer que isso é uma rodovia de alta velocidade ainda. Nós temos aqui pessoas, comércio, pessoas morando em instituições, colégios. Nós temos que reduzir a velocidade, ter passeio, ter ciclovia, ter um espaço para todos. A rua é de todos. Municipalizar a SC-401 foi uma alternativa que surgiu ainda em 2012. O projeto previa faixas exclusivas para ônibus e ciclistas, semáforos e redução de velocidade de 80 para 60 km por hora. Mas até hoje, a iniciativa não saiu do papel. Enquanto isso, a iniciativa privada é que busca soluções. A ACIF, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, visa construir cerca de 3 km de ciclovia para melhorar as condições de quem pedala. Nós já temos o projeto, nós ganhamos o projeto, foi doado por um grupo de empresários para a gente. Então, nós já temos o projeto em si. E agora estamos desenhando um modelo para que as pessoas possam, todas elas, contribuírem. No final do ano passado, o Tribunal de Contas do Estado fixou o prazo para a Prefeitura e para o DEINFRA apresentarem planos de ações para melhorias na SC-401. O pedido foi feito depois que o TCE fez uma fiscalização em toda a rodovia e constatou a ausência de pavimentação em vários trechos, também a falta de estrutura metálica e de concreto em muitos pontos, falta de sinalização e a falta de estrutura para pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência. O prazo começou a contar no dia 2 de fevereiro e encerrou agora, no dia 2 de março. Se constatou várias impropriedades em relação às normas técnicas, em relação a esses dispositivos que têm justamente o objetivo de evitar maiores danos aos acidentes. Por dia, em média, 60 mil veículos transitam na SC-401. Em dias de temporada de verão, esse número chega a 100 mil veículos. É a rodovia estadual com o maior fluxo de veículos do estado, sendo o principal acesso ao norte da ilha. De Canasvieiras ao Trevo do Itacurubi, são 19 quilômetros de pista, sendo na maioria dos trechos a velocidade máxima permitida de 80 quilômetros por hora. Uma velocidade que muitas vezes não é respeitada. A polícia militar é quem fiscaliza a estrada e já flagrou veículos andando a mais de 160 quilômetros por hora. E é a alta velocidade, a imprudência, que mais causa acidentes na SC-401. Estamos tentando em ações, tentar diminuir, fazer com que a população compreenda que o excesso de velocidade é uma infração grave e causa mortes no trânsito. A polícia militar realiza com frequência blitzes e usa radares móveis para fiscalizar os veículos. Mas, para o coronel, os radares fixos poderiam ajudar muito mais nesse controle da velocidade. A utilização do contrador de velocidade eletrônico seria uma grande solução para a rodovia, a princípio porque inibiria as pessoas a imprimir grandes velocidades no veículo, até com medo da própria repressão, da fiscalização e da multa que decorre do radar eletrônico. Enquanto isso, o governo do estado deve realizar uma restauração na rodovia. A licitação que prevê a realização de terraplenagem, recuperação da pavimentação, melhorias na sinalização e construção de guarde-reio de concreto já foi concluída. As obras acontecerão por 12 quilômetros do trevo do Itacurubi até a ponte do rio Ratones. A supervisão já está contratada, a obra já está contratada, estamos falando mais ou menos de 26 milhões e meio de reais a recuperação que seria feita. A carta consulta já foi feita e já foi encaminhada ao banco. Então, nós estamos aguardando agora esse posicionamento do banco para que a gente tenha condições de dar o início a essa obra. Uma rodovia que viu a cidade crescer ao seu redor e que nos últimos anos teve um boom imobiliário gigantesco. Hoje, são mais de 500 empresas instaladas ao longo da SC401 e tantas outras ainda estão por vir, já que a construção de novos empreendimentos não para. E é até por isso que o presidente da CIF acredita que ela deveria ser pensada de outra forma, não mais como uma rodovia estadual. E esta SC não é mais uma estrada, mas sim uma avenida do qual já é conurbada com uma série de estabelecimentos, as pessoas circulam de um prédio para outro e nós precisamos fazer com que ela seja mais humanizada. Quem sabe no futuro, quando as ideias saírem do papel e a SC401 for planejada para atender a todos que por ali circulam, a estrada será não só a mais movimentada, como uma das melhores do Estado. O nosso grande erro é que nós pensamos mobilidade urbana pensando apenas no carro. Nós temos que pensar mobilidade urbana em todos os entes, carro, bicicleta, cadeirante, o pedestre, transporte coletivo e aí sim nós vamos estar humanizando a nossa cidade.